Olha que coisa mais linda O céu vai lançar mais que um poema E a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão bonzinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Oh, but I heard so sad do you Oh, how can I tell her I love her Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea She looks right ahead, not at me Tone and tiny, young and lovely The girl from Ipanime goes walking And when she passes I smile But she doesn't see She doesn't see She doesn't see She doesn't see